É uma pena que não ia um pouco mais de sol por a luz, mas se vê bem, não vale? Sim, não dá para ter a percepção dos outros. Consegue-se ver ali aquela zona ali, Lisboa, com um monte de casas. Aquilo que se vê ao fundo de Lisboa, não? Eu estive em Lisboa, estive gravando, o que passa é que um dia me passe, porque se me pongo a gravar não acabo, não acabo nunca, Lisboa é enorme. A Lisboa tem a zona que existe mais importante em termos históricos, é aquela zona do castelo e os bairros. Sim, sim, eu estive toda essa zona por abaixo, a zona centro e tal, e, não, mas gravei ao menos 40 vídeos, não queres que... Sim, aqueles bairros, o bairro Alto, são bairros atípicos. Claro, é muito... São bairros onde também pode ver um pouco o que é o povo português. Claro, claro. Pode conhecer não só a história, mas ao conviver com as pessoas, para hoje ver o típico povo português. Sim, sim, sim. A nossa genuidade, digamos assim, do povo português. São os mais importantes, pois os outros... A outra parte, ali a zona do Marquês, também é bonita de se ver, mas não tem aquela história, como tem as suas bairros, por exemplo. Que são as duas pontas de Lisboa. Sim. Tem a minha zona do Caixostré, que é o desembarque dos barcos. Portanto, toda essa parte, depois o castelo, um pouco mais acima ali, a zona da Alfama. Mas essa parte aí sim é a mais interessante de se ver e de se gravar, e onde tem mais história, onde tem mais cultura, e onde pode conhecer tudo aquilo que é bisboeta genuíno, que é português genuíno. Sim, sim. Eu também estou na Avenida da Libertá e estou... Bom, estou tudo aqui, tudo o que pode. Essa zona já é uma zona mais rica. Já há outra... Outra metodidade já. A história é mais recente. Mas, bom... Tampouco eu ia gravar todo, todo, ao mínimo detalhe, não? Essa zona existe depois só do terremoto de 1755, porque então o Marquês de Pombal, que é a zona do Marquês de Pombal, quando aquilo foi tudo abaixo, tudo abaixo da zona, principalmente a zona mais cá abaixo, ele acabou de mandar reconstruir a vinha até à zona do Marquês. Sim. Por isso que estava a estátua do Marquês de Pombal. Há na retunda. Sim, não? Bom, a torre de Belém... Aqui eu gravei também. Exatamente. Toda a parte junto ao Mar, que é a parte mais interessante. E agora hicieron... Bom, desde a Expo... A zona de Expo não é tão interessante, porque já não era aquela zona. A zona de Expo hoje em dia apareceu em 98, mas aqui era uma zona apenas que servia para embarcações e era uma zona de espaço... portanto, estava tudo ao abandono. Sim. Uma área abandonada, com muito lixo, portanto, onde foi depois tudo arranjado para a Expo, e onde depois hoje em dia temos vida. Claro, claro, claro. Com as obras que foram feitas, acabaram-se de fazer ali um pavilhão multiusos, onde há vários concertos, um centro comercial... Museus... Madre mía! Museus ali não... Estudei inaugurar um ano... Hacía cinco dias e inaugurar um outro. Na zona de Dubai? Sim. Estudei em toda aquella zona, estudei. Lo que pasa é que eu... Eu museu... Um bocadinho mais para aqui, por causa da árvore. Portanto, aqui era a casa de variação de... Sim, porque eles são pobrados, não é? Exatamente. Aqui decidia-se muito, em tempos de crise, em termos de racionamento de alimentos, não só de pão, depois há de ver aqui as covas do pão, existe aqui uma em baixo já, já vamos passar por lá mesmo, lá junto. As covas do pão, onde eram racionados o pão, onde eram pontos materiais para fazer o pão. E temos aqui a casa da variação, onde era discutido, no fundo, todo o racionamento e tudo aquilo que era dado à povoação que estava aqui permanentemente no castelo. que era este espacinho aqui. Aqui em baixo, junto a esta árvore, agora já vamos passar mesmo lá junto. Junto a esta árvore, é as covas. Existem várias covas do pão, mas esta é a maior. Se pôr ali para o outro lado, onde tem a caravana, há de ver mais covas do pão. No fundo eles faziam estes buracos na terra, e depois punham lá, não só o pão, mas todo o material que era necessário para o fabrico do mesmo. Reais, todas aquelas ervas que eram necessárias. E comunicava algo com o interior, por túneles ou algo? Não, 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 nada disso. Depois temos aqui o hospital medieval, portanto todas as pessoas que vinham aqui que necessitavam de alguma ajuda médica, peregrinos no caminho de Santiago, era para esta casa que se dirigiam. E quem lo abernava? Quem lo abernava aqui? Portanto, havia aqui, aqui na zona, isto pertencia à Ordem de Santiago, estava sob a tutela da Ordem de Santiago. Mas, aqui dentro, embora ele tivesse que reger a ordens, havia uma pessoa, que era o que chamava-se o Alcaite, que era a pessoa que governava o castelo, que era, digamos assim, o presidente daqui da zona. Sim, sim. Música 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 Música